Nesse vídeo tutorial, eu irei demonstrar para vocês de maneira simples, rápida e eficiente como criar um disco de boot em instalação do sistema operacional macOS RAI Serra utilizando um USB Flash Drive, também conhecido como Pen Drive. Ok, 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 ok. Aqui é o Júnior, da JR Tech. Apesar desse procedimento ser super simples, uma boa dica é fazer backup dos seus arquivos, por questão de segurança. Lembrando também que apenas logado como administrador, será possível executar esse procedimento. Nosso USB Flash Drive, também conhecido como Pen Drive, deverá ter no mínimo 8 GB. Vamos começar? Insira USB Flash Drive no computador. Faça o download do sistema operacional macOS RAI Sierra na loja virtual da Apple. Confirme agora se o app de instalação está na pasta Aplicativos, dentro do Finder. Abra uma nova janela do Finder e localize novamente o app de instalação macOS RAI Sierra dentro da pasta Aplicativos. Em cima do ícone do aplicativo de instalação, clique com o botão direito do mouse e selecione Show Package Contents. Abra a pasta de arquivo Contents. Abra a pasta de arquivo Contents. Selecione e abra a pasta Resource. E localize um arquivo chamado Create Install Media. Deixe esse arquivo acessível que iremos utilizá-lo logo em seguida. Tudo pronto? Podemos passar para a próxima fase. Abra uma janela do terminal. Escreva com letras minúsculas o comando sudo e dê um espaço. Em seguida, vá até o arquivo CUE Install Media que deixamos disponível ao lado e arraste ele para dentro da janela do terminal. Na frente da linha do comando que apareceu, escreva com letras minúsculas o comando traço traço volume e dê um espaço. Agora, localize o ícone do USB Flash Drive e o arraste também para dentro da janela do terminal. Logo depois, seguindo a linha de comandos que está sendo criada, escreva com letras minúsculas o comando traço traço application path e dê um espaço. E para finalizar nossa linha de comando, localize o app de instalação do macOS High Sierra e o arraste-o para dentro do terminal. Parabéns! É isso aí! Vocês fizeram com sucesso toda a preparação. Agora, é só clicar ENTER, digitar sua senha de administrador e clicar ENTER novamente. Digite a letra Y e clique ENTER para confirmar a formatação do USB Flash Drive e iniciar a criação do disco de instalação. Este procedimento demora em torno de 15 minutos, dependendo das configurações de cada máquina. E enquanto você espera, inscreva-se no canal. Tem muita coisa boa aqui! Deixe suas perguntas e comentários aqui embaixo. Curta os vídeos e compartilhe com seus amigos. Desta forma, você estará colaborando para a criação de mais vídeos. Bem, vamos continuar? Podemos ver que já está terminando. Tudo pronto! Se tudo estiver dado certo, será uma janela como esta, que você verá na tela do seu computador. Repare aqui, que o ícone do USB Flash Drive, que antes não tinha nome, passou a chamar INSTALL MACOS RAISERRA. Podemos clicar no ícone do USB para confirmar se o app de instalação está corretamente gravado. Agora, é só clicar duas vezes no ícone do app de instalação e seguir as instruções. Outra maneira também de instalar o programa é, com o USB Flash Drive conectado no computador, reinicie a máquina. E no momento da reinistalização, pressione e mantenha pressionado a tecla OPTION para entrar na tela de seleção do boot. Selecione o ícone do USB que contém o app de instalação e siga as instruções. Ok, ok, pessoal. É isso que eu tenho por hoje. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até o próximo.